A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alerta! Inimigos detectados! Alerta! Inimigos detectados! Torno! O que é isso? O que é isso? É o Predador, família, né? Quem nunca escutou falar sobre o Predador, né? Que é aquilo de Vision 1. Então vamos à build, família. Vamos lá. Pessoal, estou utilizando duas armas, uma sub e um rifle de assalto, tá? Que é a MDR Urbano e a casa. Vamos falar aqui então sobre a casa. Estou utilizando a casa, tá? Com 19 mil de dano, 850 de DPM. Tem aí 30 de munição, mais 36, então fica com 66 aí de munição por causa do Pente. Está com o talento Crueldade, que a chance de dano crítico aumenta em 10% com dois ou mais segmentos de vida. Então esse segmento aqui de vida, família, olha aqui. Então dois ou mais segmentos de vida vai aumentar aqui o seu dano crítico, tá? A chance de dano crítico. Também utilizo o Letal, que o dano crítico é aumentado em 15% e também tem o talento base da The House, a casa, que metade do Pente causa 20% de dano extra e a metade que causa dano adicional muda após 15 segundos ou quando o Pente estiver vazio, tá bom? Eu também utilizo esse rifle de assalto aqui, MDR Urbano, está com 44, não otimizei ainda, veja que a pontuação está 274, a pontuação máxima é 286, então preciso otimizar ainda essa MDR Urbano, mas segue aqui os talentos que você precisa utilizar. Crueldade, que é igual a arma, a casa, e está com Letal, tá bom? Os mesmos talentos. E com o talento base dessa MDR Urbano é o talento Distração, que seu dano aumenta em 18% contra alvos com penalização de status. Então se você está dando sangramento por causa do seu set Predador, quando você der sangramento no inimigo vai aumentar em 18% a mais de dano, tá? Mostrar aqui para vocês os modificadores da casa. Estou utilizando aqui o freio de escapamento, está com 18% de dano de acerto crítico, dano de tiro na cabeça, chance de acerto crítico. O punho pequeno está com dano de acerto crítico, alcance e velocidade de recarga. O pente aumentado está com tamanho do pente, dano de acerto crítico e chance de acerto crítico. E minha mira laser profissional está com dano de acerto crítico, dano de tiro na cabeça e chance de acerto crítico, tá bom? Esta é a casa. E a minha MDR está com modificador bem parecido, é praticamente igual, família, tá? Vou passar aqui rapidinho, vocês vão vendo, dá aquela pausada aí no vídeo, tá bom, pessoal? Tá? Segue aí. A casa e MDR Urbano, tá bom? Então vamos aqui que também utilizo uma arma azul. Que essa arma azulzinha está aqui, Joker, está com 90 de pontuação, uma arma tão baixa. Pessoal, é por causa dos talentos. Estou utilizando calma e o talento determinação, que ajuda a diminuir o seu elo, o seu elo, esse elo aqui que está bem no meio. Faz com que o cooldown dele seja reduzido quando você mata o inimigo, quando você dá tiro na cabeça do inimigo. Então é importante aí ter uma arma bem baixinha pra você sempre ficar dando tiro na cabeça do inimigo, pra reduzir aí as habilidades. Então veja aqui que está com calma e determinação, tá? A calma, que acertar um tiro na cabeça, reduz o tempo de reativação de todas as habilidades em 5%. E a determinação, quando você eliminar um alvo, reduz o tempo de reativação de habilidades também, tá bom? Então é importante esses dois talentos na sua pistola, tá? Então vamos aos equipamentos, pessoal. Estou com 6 peças do Predador. Você precisa utilizar 6 peças para dar todos os 6 bônus. Então vamos falar aqui do colete, do Predador. É confidencial. Meta do jogo aí são os itens confidenciais do jogo. Então, família, confidencial aí, tá? Veja que eu estou com... Otimizei aqui em Vida, Vigor. Predador, coloquei resistência a dano exótico, Vida, capacidade de munição. E vamos falar aqui da marca do Predador, que são 6 peças para dar 6 bônus. Então vamos lá, marca do Predador. Bônus de conjunto 2 vai te dar uma velocidade de recarga. Bônus de conjunto 3 vai te dar 8% de rifle de assalto e 8% de dano de submetralhadora. E bônus de conjunto 4 tem o talento marca do Predador, que acerte 10 tiros sem mudar de alvo para que o sangramento cause um dano equivalente a 50% do dano causado por essas balas. E tem o bônus de conjunto 5, que vai te dar mais velocidade de recarga, mais dano de rifle de assalto e mais dano de submetralhadora. E o conjunto 6, que aí é o confidencial mesmo, conjunto 6, que tem o talento marca do Predador aprimorada, que agora acertar 10 tiros sem trocar de alvo aplica a marca do Predador e faz o alvo sangrar 50% do dano já causado por essas balas. E o dano do alvo aumenta em 15% ao longo do tempo, a cada 3 mil de vigor. Veja que minha build tem 9 mil de vigor, então é a cada 3 mil de vigor pode causar dano crítico. Ao atingir 9 mil de vigor, veja que a minha build está com 9 mil de vigor, o bônus de dano ao longo do tempo aumenta em mais 120%. E a marca do Predador ignora imunidade a efeitos de status. Tá bom, família? Veja que os modificadores do meu colete estão com vigor, chance crítica, e a modificação perfeita de vigor, tá? Mais 2,6 de vigor e mais 1 de chance de acerto crítico. Ambas as modificações aqui do meu colete. Vamos passar aqui para a mochila. Estou utilizando também, claro, as 6 peças são do Predador. Otimizei aqui para vigor também, tá com dano de acerto crítico, resistência, sangramento, e os modificadores, vejam aqui, os modificadores, tá com vigor, chance crítica. Também coloquei aqui, ó, modificação perfeita de desempenho em 2% de acerto de crítico no pulso, e as duas são assim também, né, pessoal? As duas são com bônus de acerto de crítico do pulso. Vamos para a máscara, máscara do Predador, tá com chance de acerto crítico, resistência a combustão. O modificador, eu tô utilizando aqui, modificação perfeita de vigor, com 2,64 de vigor e 1% de chance de acerto crítico. Vamos para a joelheira, também, claro, né, também do Predador. Tá com dano de acerto crítico, resistência a choque, resistência a sangramento e resistência a combustão. Vamos aqui ao modificador, tá com modificação perfeita de vigor em 2,62 de vigor, 1% de chance de acerto crítico, e a modificação aí perfeita de desempenho, também 2% de dano de acerto crítico do pulso. Coldrezinho, também do Predador, está com chance de acerto crítico no atributo principal, e está aí com modificação perfeita de desempenho, também 2% de bônus de acerto crítico do pulso. E, por último, não menos importante, a luva também do Predador, está com dano de submetralhadora, dano de acerto crítico e chance de acerto crítico, tá? Então, essas são as 6 peças do Predador. Montem desse jeito, família, que é o correto e o certo, tá? Tá insano aí, só preciso dar uma otimizadinha aqui no Coldre e na joelheira, tá? E também a luva já está otimizada. Então, preciso otimizar a luva e o Coldre. Tá, então vamos aqui, pessoal, vamos mostrar aqui para vocês o personagem. Vamos mostrar aqui o personagem, o personagem, o status. Veja que eu estou aqui com... deixa eu colocar The House na mão. Tá, The House, vamos para inventário, personagem. Vamos lá, está com dano de arma 19 mil com a The House, chance de crítica 60 com a The House, com a casa, né? Dano de acerto crítico 133%, dano de tiro na cabeça 61%, alcance, tempo de recarga, bônus de velocidade de recarga, tá bom? Vou passar aqui para vocês, vocês vão dando uma olhadinha. Dá aquela pausadinha aí, dureza 590 mil. Pessoal, a visão geral aqui da build são 5 peças, tá? Na verdade, são 4 peças com vigor, tá bom? 1, 2, 3, 4. A luva você coloca dano de arma de fogo, tá bom? Família e o Coldrick já tem os 3 aqui, né? Os 3 atributos, tanto de arma de fogo, vigor e a potência, que seria aparelho. Então, eu estou com 4.089 de arma de fogo, 9.020 de vigor e aparelho não tem nenhum aparelho na build, tá bom? Então, é por isso que a gente foca aqui nos atributos centrais, como vigor, tá? Nas 4 peças, tá bom? Vigor, vigor, vigor. E apenas a luva você coloca arma de fogo aqui, tá bom? E o Coldrick já tem os 3 atributos aqui, já são todos otimizados, tá bom, família? Que é da peça do Coldrick, tá? Vou mostrar aqui para vocês, família, as habilidades que eu utilizo e também os talentos. Família, eu utilizo aqui o pulso Interferência, que vai aumentar a chance de acerto crítico e o dano crítico, tá bom? Então, é importante vocês utilizarem este pulso Interferência. Além também, o pulso Protege o Usuário e todos os aliados de pulsos de inimigo. Mas o intuito aqui também, além disso, é aumentar a sua chance e dano crítico na build. O que faz toda a diferença aqui na build do Predador. E eu também utilizo a Injeção de Adrenalina, que aumenta temporariamente o dano e a resistência de dano de alvos afetados. Além do efeito de cura normal. Então, também vai aumentar o que aí, ó? Autocura, cura de aliado, vai aumentar o alcance e também vai dar um bônus de dano, tá bom? Vai dar um bônus de dano, o que é muito bom aí no Predador. E eu também utilizo o Elo de Recuperação, né família? O Elo de Recuperação, aí fica a critério de vocês, se vocês preferem o Elo de Recuperação. O Elo Tático, que vai aumentar o dano. Esse aqui vai aumentar a vida e vai também trazer, caso algum amigo morra, você bate esse elo aqui e você renasce em o seu amigo. Tem o Elo Tático, que vai dar um bônus de dano. E tem o Elo de Sobrevivência, né? Que vai te dar uma dureza a mais. Resistência a dano, vai também te dar uma velocidade de movimento, tá? E vamos para os talentos, família. Eu tenho os talentos também. Eu estou utilizando o Adrenalina, tá? Que vai conceder, quando você bate um kit médico, por 7 segundos de imunidade e a efeito de status. É importante, muito bom a Adrenalina. Também utilizo o Salvamento Crítico, que quando você bate um kit médico, quando tiver com pouca vida, para aumentar a resistência ao dano em 20%, tá? E eu também utilizo Estilhaços. Quando você aplica Sangramento, porque o Predador aplica Sangramento. Então, quando você aplica Sangramento, você pode afetar todos os alvos num raio de 10 metros. Tem 30% de chance por alvo, tá? E eu também utilizo aqui na ala de segurança, eu coloquei Precisão, que é atirar na cabeça de um inimigo para fazê-lo pulsar durante 10 segundos, tá? Caso você jogue em grupo, eu recomendo você tirar em Estilhaço e coloquem aqui em Médico de Combate, tá? Que quando você usa um kit médico, para conceder 40% de cura a membros do grupo aliados a menos de 20 metros. Se você tiver solo, deixe Estilhaço, se tiver em grupo, tira Estilhaço e coloca em Médico de Combate, tá bom, família? Essa é apenas a mudança de você jogar solo e jogar em grupo no seu squad, tá bom? Então é isso, família. Essa é a build. Espero que você que está entrando aí no Division 1, gostaria de montar, está perdido aí, gostaria de fazer a marca do Predador. Está aí na tela para vocês, façam que vocês vão gostar muito, mata muito inimigo, mata muito os rogues, você pode virar caçada aí facilmente com ela, você faz um PVzinho também insano com essa build, tá? Então está aí, família, espero que esse vídeo tenha ajudado você, se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal se você não for inscrito, né, família? E, família, ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeos que eu venho postando todos os dias, tá? E não esqueça, família, está tendo evento, tá? Evento Global Blackout, vem aqui, ó, só um adento aí, né, pessoal? Um bônus, um extra bônus para vocês que ficaram até o final do vídeo. Tem aí, ó, evento Global Blackout dando D3, Matador, o Agressor e Estrategista, tá? Ainda mais uma reserva superior que você pode ganhar aí, quem sabe, um item exótico, tá bom? E já também deixei um vídeo aí sobre o evento Global, como você participa, tá? Só você ver de alguns dias atrás eu coloquei um vídeo falando desse evento, tá? Família, tamo junto, a gente se vê aí no próximo vídeo, fique com Deus e tamo junto, família. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho